Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki Indaiatuba. E nesse vídeo aqui vou te falar como saber as notas no violino. Como eu sei qual é o dedo 1, dedo 2, dedo 3 aqui no violino. Mas antes vamos lá. Aqui na descrição do vídeo tem o grupo do Telegram pra você poder entrar e fazer parte. Onde eu compartilho muitas coisas lá, certo? Tem também o Instagram, arroba Ricardo Sander. Você pode interagir comigo por lá, eu sempre respondo as dúvidas do pessoal por lá, ok? E também aqui na descrição do vídeo tem um link pra você cadastrar o seu e-mail, se você quer receber dicas por e-mail, ok? Então, vamos lá. Ricardo, o nome das notas, qual que é a ordem das notas aqui e como que eu faço pra saber? Então, primeira coisa que você tem que saber, qual é? O nome das notas musicais, tá? A ordem das notas musicais. Então, vamos começar, fica mais fácil você começar pelo Dó. Então, as notas musicais são quais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São sete notas somente, ok? Só existe sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, a primeira coisa é você decorar isso dentro da sua cabeça. Pra você saber falar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu falar assim, e começando pelo Fá, Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. E começando pelo Sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Então, você tem que saber começar por qualquer uma, porque você decorou aquela ordem. Pra quando você pensar numa nota, tem uma outra ali de referência que você sabe, aí você vai conseguir chegar naquela, tá? Então, a primeira coisa é decorar a ordem. Tanto subindo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quanto descendo, tá? Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Lá, sol, fá, mi, ré, do, si. Sol, fá, mi, ré, do, si, lá. Voltando as notas pra baixo. Então, decora isso. Escreva no papel, se você não sabe ainda. E decore. Falando subindo, indo e voltando. Tá bom? Depois. Informação importante. É você saber o nome das cordas do violino. Primeiro, depois que você aprendeu o nome das notas, nome das cordas no violino. Então, a mais fininha de todas é a mi. A segunda é a lá. A terceira é a ré. E a quarta, mais grave, mais grossa de todas, que tem o som mais grave, é a sol no violino. Tá bom? E aí, então, a partir disso, você vai pensar o seguinte. Mi é a primeira, não é? Então, o que vem depois de mi? Fá. O que vem depois de fá? Dedo dois, sol. E depois de sol? Dedo três, lá. E depois de lá? Vem si. Então, é mi, fá, sol, lá, si. Ah, e na corda lá? Lá, lá, si, dó, ré, mi. Então, lá, si, dó, ré, mi. Lá, si, dó, ré, mi. Ré. Corte da ré. Ré, mi, fá, sol. Lá é o quatro. Então, você repara que sempre o dedo quatro é a mesma nota da corda de baixo. E o dedo três é sempre a mesma corda da nota. A nota da corda de cima. Então, ó, mi, fá, sol, lá. Dedo três da corda minha é lá. Lá, 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 lá. Certo? A corda lá. Lá, si, dó, ré, dedo três. E a corda ré de cima. Ré, ré. Tá bom? Ré, mi, fá, sol, lá. É a corda de baixo. Dedo três é a corda de cima. Sol, sol. E na corda sol, sol, lá, si, dó, ré. Então, ré, dedo quatro é a corda de baixo. Ok? Bom, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha os vídeos aqui do canal com quem você conhece que você pode ajudar. Se inscreve lá no grupo do Telegram. E também cadastre o seu e-mail aqui embaixo para receber dicas, novidades e tudo mais. Falou? No Instagram é arroba ricardosander. Muito obrigado e até o próximo vídeo.